E aí, galera, beleza? Eu sou o Diego, um das galeras, estamos aqui para mais um episódio aqui de Limbo. O que que tá acontecendo? Não sei. Tá, temos uma escada aqui. É o quê? Peraí, eu vou ter que... Não. Que loucura, cara! Pô, que burrice. Bora. Calma aí. E eu queria dar um nome para o nosso protagonista, mas vamos chamar ele só de menino mesmo? Porque provavelmente o protagonista morre no fim, não sei, porque nesse tipo de jogo acontece umas bizarrice, né? Provavelmente, na verdade, o nosso protagonista é aquela aranha que a gente matou no último episódio. E ou ele tá em coma. Já pensou nisso? Pois é. Hashtag menino em coma. Tá, tipo... Só espantei o pombo, e aí? Peraí, eu vou ter que pular dali? Como é, então, se é assim? Acho que é, né? Ou será que isso aqui é a mãe daquela aranha? Tá ligado? Já pensou que aquilo lá nem era uma aranha adulta ainda? Pois é. Tem dessas. Talvez eu só tenha que derrubar uma daquelas caixas, né? O mais provável. Aquelas gaiolas, na verdade. Deixa eu pôr assim. Cara, não. Que loucura. Esse episódio inteiro vai ser aqui, tá ligado? Mas, galera, foi isso. Não, brincadeira. Tá ligado? O cara faz dessas, né? Tá quase quebrando, boa. Vou ter que quebrar aquele galho ali, pelo visto. Teria que subir em cima dele, né? Porque, cara, o meu pulo é muito baixinho. Não tava esperando o pulo de alfa, claro. Mas, né? Tem que ficar pulando assim. Tem que ficar pulando assim. E é isso, galera. Muito obrigada por assistirem. Cara, que jogo estranho. Ué. Isso aqui parece que... Sério isso? Que estúpido, cara. Nossa. Não. Que loucura. Really? Subiu! Ae! É tetra... É tetra... Não. Áqua! Eu morri. O que era aquela pessoa, né? Que horroroso. O que? Não! Por que você não pulou? Você é idiota, guri? Idiota! Meu Deus, cara! Nada pra cima! Que idiota! Que idiota! Mais idiota impossível, né? Aê! Ha, 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 ha! É um zumbi, tá ligado? Inside. Pois é. Faz tempo que eu já trouxe série. Que eu já trouxe. Não. Faz tempo que eu trouxe série de Inside. Não, pera. Não. É impossível. Não existe tempo de reação para isso. Eu tenho que arranjar uma moda. Pera aí. É impossível. Não existe meios de transitar por aqui. Se... Porque o fio fica mais fino ali, né? Ah, simulador de suas... Que engraçado. Que engraçado. Como eu amo jogos desse tipo. Ah, 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 ah. Justice, né? Esse jogo, na boa. Como assim, cara? Mente doentia também, né? Meu Deus. Ah, 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 ah. É isso, galera. Valeu. Mas é claro que o jogo não te explica que você tem que voltar 67 vezes no mesmo lugar. Não, é mesmo? É mesmo. Deixa eu até se eu pisar aqui em cima. Provavelmente morro, mas enfim. O que é isso, cara? É um verme, tá ligado? Ai! Caraca! Quer ver que isso aqui é o... Trolado, hein? Trolada, Master. Ai. Ah, de novo? Poxa! Falou nada, falou nada. Ah, deles vão vir aqui? Aí. Ah! São índios, cara? Que horrível. Que horrível! Jogo em preto e branco, né? Será que vai ter alguma coisa colorida? Esse jogo não é velho, tá? Esse jogo, quer dizer... Não, é um jogo... Tipo... Deve ter uns, sei lá, uns 5 anos, talvez. Mas não é um jogo velho, não. Acredite. Essas caixas aqui, esses negócios, essas cargas aqui... São... E morreu. Eu já sabia, mas... Só queria... Verificar aqui mesmo. O que tem aqui pra baixo? E morri! Tá ligado? É a minha morte! Vai, menininho. Vai, você consegue. Acredito em você. Descubra... As suas... Seus talentos. Deixa eu ver, calma aí. Será que tem alguma coisa que eu possa carregar pra cá? Posso te carregar? Não. Felizmente, não. Não! Espera aí. Ah... Vixe... Não. Não entendi ali Mas eu só não entendi A serventia dessa caixa, cara Desses negócios aqui Pera aí Isso não tem nada pra cá, cara Acho que tem que derrubar essa escada Com a caixa, talvez Não sei, né Não dá Não procede, parece Vamos tentar Vamos tentar Não, é impossível Mais uma coisa, é impossível Parabéns, jogo Nossa, incrível, jogo Parabéns Com todas as forças, meus parabéns Por explicar certinho o que tem que fazer Incrível 3, 2, 1 Vai Vocês já vão entender o porquê de eu estar fazendo isso, tá É bem importante É Acho que eu teria que amarrar essa corda aqui, né Mas Mas não Mas Esquece, amigo Não entendi Não entendi ainda o porquê da caixa É só pra atrapalhar Talvez pra subir em cima, né É Acho que devia ser pra subir em cima Ok Tá bem estranho esse jogo, cara Na boa Que Eita Ela tá meio que nos forçando Eita Que que é isso Ela nos força a andar lentamente pra esquerda A gente pode ir mais rápido ou mais devagar Aí, ó Pode vir Ok, vamos lá Amei Eita, mais A gente não tá completamente fora de controle Um pouco, talvez Eita Tipo Parece que eu começo os comandos Assim Nossa Ela dá o comando De se matar Esse bicho dá Nossa Eu vou ter que ficar ali embaixo daqueles Sei lá o que Que vão comer essa lesma Quer ver? Quer ver, cara? Não 100% isso, cara Tenho certeza O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Ó Eu nem tô controlando agora Então ela vai dar o comando pra Pra eu Me matar Digamos assim, né? Aí Vai, 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 vai Ei Jogo Você tem demência, cara? O que? As mecânicas que tu introduz Nossa, cara Nossa, esse jogo tem vários problemas seríssimos Nossa Então Tem umas partes que são bem horríveis Desse jogo, tá? Jogo é legal Jogo é legal, tá? Definitivamente Tá muito longe De um 10 Vai Ai, cara Galera Olha a minha ideia Oh, yeah Parece que alguém Se livrou do controle Hashtag Fim do controle mental Hashtag Estou livre Não, pera Ou é Tem que ajudar Esse sapo Chegar nisso Mas Mais alimento, quer? Aqui, ó Bastante alimento Pra ti, ó Será que eu tenho que pegar aquela comida ali? Esses pedacinhos de cogumelo Sei lá o que Que esse bicho come Esse sapo Esse sapo cachorro Não Não Peraí Deixa eu ver aqui Posso arrastar alguma coisa aqui? Deixa eu ver Que nunca se sabe Tem umas coisas que estão em primeiro Segundo, terceiro Décimo Quinto plano Tá ligado? Eu não sei se é algo Interagível, digamos assim Ou não, entendeu? Tá, o Cachorrinho vai ter que ir ali Amigo Você vai ter que ir lá, cara Você não vai poder só ficar comendo, cara Você também vai ter que me ajudar Peraí Já sei Que legal, cara Aí O que é que nós faz? Estamos ligando as máquinas Aqui Olha que legal Fiz uma máquina de chuva Como assim, cara Aqua Nossa Devei encher ali Cara, mas Ah, daí Vai abaixando Caramba Como assim, cara? Caraca E aí Caramba Caramba Como assim? Não Tá no lugar errado Não Vamos lá Como é Ah Tem muita coisa Pra se pegar nesse jogo Nem sempre você consegue Pegar o que você deveria Morri Tá Ali no meio Entendi Soninho Que legal, cara Chuva é muito bom, né Claro Dias ensolarados São melhores Porém Né Já sabe Bora Ok Olha A Aqua Subindo Oh Oh Yeah Tá O efeito sonoro Desse jogo é muito bom Tenho que admitir Não dá pra ver O que é Morte Não dá pra ver O que é Morte 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 Ei, jogo Cara, esse jogo Formato Desenho, cara Não funciona melhor Não Bora Tem que interromper o fluxo ali, não? Não Vai dar, não Ah Vixi Deu, não? Não deu Como assim, cara? Ah, não Pô, jogo Não Deixa minha caixinha ali, jogo Deixa o meu Xbox Nossa, Diagon Que piada bosta Entendeu? Caxista, Xbox Que é algo que eu não sou, mas enfim Aqui Tá 소리 Que piada bosta Diga Não tô entendendo, não Não dá pra entender Ah não, minha caixa Meu Deus, jogo Caramba, jogo Cadê minha caixa, cara? Tava querendo jogar um Halo Cara Não Tô encarando o meu modem aqui, cara Saudades Peraí, a caixa Ah não Não acredito que eu deixei isso passar Não acredito que eu nunca vi isso Uou E olha no que deu Ok, galerinha do YouTube Vamos lá Não, espera Ok Agora A água Está subindo Galera Isso é um fenômeno Muitas vezes Denominado como Cheia Quem é esse Cheia, amor Não, espera Olha o que acontece com a caixa Nada Caramba Está uma cheia Muito forte, jogo Calma aí Cadê aqui Provavelmente Se é alguma coisa Que não é muito legal Mas enfim Ou não O que é aquilo, cara O que é aquilo, cara Se você me Ah não É o que, cara O que é isso, cara Isso aqui Uma bomba É isso mesmo, cara Vou fechar, né Não Provavelmente Eu não devia ter feito isso Vai É Ah, entendi Ai Se eu entendi Até entendi O que eu tenho que fazer Mas Só uma impressão Na verdade Do que eu tenho que fazer, cara Que Está difícil aqui Caramba Vai ser difícil Fazer isso Vai ser realmente difícil Tipo Olha a água subindo Daí, ó Já vai, né Começando Daí Já vai indo, né Não vai Direcionar pra ali A água Não 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 é assim Que você faz Jogo Será que tem que vir até aqui Não Aqui é morte Como assim, cara Ah Ah Se eu já entendi Não vai dar tempo Pra fazer o que eu Tenho que fazer, cara Deixar assim, cara Aqui Daí Daí vai, né Acho que é isso Pelo menos É É o que era Suposto De ser, né É o que era suposto de ser, né Ah Caramba Como assim Como assim Deu Acabou a água Do mundo Caramba Cara Cada puzzle, hein Ah Não Mais um bagulho com água Really Aqua Sério, água Não Me decepcionando Não O que? Como assim? Ah Quá Não Para, cara É o que? Não 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 entendi, não Tá Não Vou cair na água Porque a morte Certa Não sei Que você já olhe Ah Que jogo Troll Como é legal Ser troll É Que ainda fica No nível Para me matar Isso aqui, cara Não tem graça Matar uma pessoinha Tá Sei que Para muitos Pode já até ter Mas Para mim não Pelo menos Assim Respeito Assim Todo mundo Que gosta Como assim, cara O que tá acontecendo Vamos colocar algo aqui Ah E aí E aí Acho que Finalmente eu descobri O que eu tenho que fazer, cara E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no próximo episódio de Limbo Nós vamos descobrir O que temos que fazer Ok E isso Vamos Tchau 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 Tchau